Caríssimas irmãs e irmãs, nesta terça-feira, Jesus nos convida a ser da família dele. Estamos na Semana da Bíblia, o mês todo de setembro é dedicado à Bíblia, mas de forma especial esta, porque é ali que vamos comemorar o Dia da Bíblia. E nesta Semana da Bíblia, nós, através da Bíblia, através da Palavra de Deus, podemos pertencer à família dele. Já pensou poder ser irmão de Jesus? Poder ser a mamãe de Jesus? Ah, mas isso só foi Nossa Senhora, isso só foram os parentes mais próximos de Jesus, lá dois mil anos atrás. Não! Jesus hoje nos diz, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a Palavra de Deus e apoiem prática. Ouvir a Palavra de Deus, não só escutar, né? Nós, quando vamos na rua, caminhando, de bicicleta, de moto, de carro, de ônibus, nós escutamos um bocado. Ouvir é quando nós prestamos atenção. Quando nós deixamos que a Palavra que nós escutamos seja bem escutada e possamos, então, entendê-la. Mas não basta ouvir. Ouvir é o primeiro passo. Agora, se trata de vive-la, pôr em prática. Porque, se nós escutamos a Palavra de Deus, mas não a colocamos em prática, como fulano que tivesse ganho na Mega Sena, está lá com o papel vencedor e não vai resgatá-lo. Ele continua lascado tanto quanto os outros. tanto quanto antes de ganhar. Para ele poder mudar de vida, tem que ir, onde é, na Caixa Econômica, lá no banco, para resgatar. Resgatar o prêmio. E aí ele poderá dizer, eu sou rico. Mas até que não fizer isso, não vai. Assim também, uma pessoa que só escuta a Palavra de Deus, só a óbvia diz, oh, eu li tantas vezes a Bíblia, do início ao fim, do fim ao início, do meio para o fim, etc. Bom, se eu escutei um bocado de vezes a Bíblia, mas não a coloquei em prática, de que me adianta, menina? Nada. Nada. Então, está na hora de mudar o nosso comportamento, a nossa atitude. Não é para ler a Bíblia. No livro do profeta Jeremias diz, não basta ler, tem que comer a Bíblia. Quer dizer, nos alimentar da Palavra de Deus. Alimento. Se eu tenho um bocado de comida, ali, na frente, olho, 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 e depois olho, 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 e depois, então, é ali 10, 20, 50 vezes. Mas eu não me decido a comer. Gente, vou continuar com fome. Então, está na hora de nos alimentar da Palavra de Deus. Fazer com que a Bíblia é sagrada. possa transformar a nossa vida. Não somos nós que transformamos a Bíblia em nós. Quando nós comemos um alimento, depois de um pouco, esse alimento é transformado na gente. Nos dá força, nos alimenta, nos engorda, nos emagrece, nos faz bem ou nos faz mal. Tá, tudo bem. Agora, nós, se nós nos alimentamos, a Palavra de Deus, a Bíblia transforma a gente. A Bíblia nos transforma em irmãos de Jesus, irmãs de Jesus, mães de Jesus. Nós passamos a pertencer à família de Deus, à família de Jesus. Então, nesta terça-feira, vamos assumir o compromisso de ler e colocar em prática a Palavra de Deus. Para todas, para todos, muitas, muitas bênçãos. E até amanhã, se Deus quiser. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti